Quanto que influenciou você perder um jogador logo na sequência que o Santos também perdeu? Ali seria talvez o momento para que o seu time pudesse ter uma superioridade no jogo? Dois tempos distintos, independente da expulsão, dois tempos distintos, nós criamos mais. O primeiro tempo ele trouxe com ritmo abaixo daquele que é o nosso normal. A mudança tática também, trazendo o Jadson para dentro, a Renato, que é aquela busca de equilíbrio da equipe, que ela está em saio e erro, é o campo que vai mostrar. Ela fez a equipe melhorar. No primeiro tempo que foi do Santos, foi efetivo. No segundo tempo que foi nosso, mas essa efetividade traduzida, não com a pós-bola que a gente teve mais, mas com o número de finalizações que teve mais, a eficiência não teve e por isso o resultado. Tite, a gente estava ali aguardando a sala ser liberada, a gente ouviu alguém falando tão mais alto, gritando que parecia muito a sua voz. Lógico que a gente não quis entrar em algum lugar que não era devido para a imprensa, mas queria saber se você pode passar para a gente qual foi essa conversa em tom mais áspero depois do jogo. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito ponderado, muito consciente, independentemente de situações daquelas que acontecem. Ali é um momento muito único e que se ouve o técnico e que se faz a avaliação do segundo tempo, sim, mas o primeiro tempo abaixo do normal. E nós todos devemos ter consciência disso. Eu traduzi ali aquilo que eu estou falando agora para vocês. Mas tinha que ser um tom um pouquinho mais alto, né? Eu não vou trazer aqui para vocês, porque eu falo de vestiário, mas ali ele tem sim um tom da busca e da projeção para o próximo jogo, daquilo que fez certo e daquilo que fez errado. O que você se clamou de um pênalti que não foi dado? O Luciano teria reclamado, teve as duas expulsões, muitos cartões no jogo. Você gostou do árbitro, da arbitragem? Primeiro, o resultado não passa pela arbitragem. Não passa pela arbitragem. Se nós somos eficientes, as duas bolas no posto tivessem entrado, o resultado seria 2x1, então não vai. Eu não gosto de reputar também árbitro. Só que tem dias que são infelizes da arbitragem. Tem dias que as casualidades, elas acabam acontecendo contrária a um maior discernimento da arbitragem. Vou ser mais específico. O lance do Fagner, do primeiro cartão amarelo, ele sofre a falta antes. Na sequência, ele toma o cartão amarelo e ficou pendurado. Só para te dar casos específicos. Depois, no segundo amarelo dele, correto, tinha que ser expulso. O Luciano tinha que ser expulso. Ele já tinha tido amarelo e ele calculou mal o tempo de bola, trombou, fez uma falta passiva de cartão e ele não deu. Porque num outro momento ele já tinha dado. E por quê? No lance que ele expulsou o jogador do Santos, na sequência há um cruzamento e a bola bate na mão, mas ela tem uma trajetória diária, um lance perigoso e quebra a trajetória da bola. Toque, toque. E não dado na sequência do lance, dá o lance do Fagner. Quer dizer, ele não teve a infelicidade. Tem dias que acontece. Hoje a arbitragem, ela foi infeliz. Você sentiu o gol aos nove minutos de jogo? Ele tem que ter a capacidade, isso é maturidade, né? De reagir, não precisa chegar no intervalo para o técnico trazer. Eu também estou buscando essas modificações, esse ajuste de equilíbrio da equipe. Eu deixei bem aberto o Mendoza do lado, eu trouxe o Jadson para dentro para trabalhar junto com o Renato Augusto. E vai, né? O jogo vai... Aí cresceu a equipe de novo, como aconteceu no segundo tempo contra o Inter. Daqui a pouco projetar essa equipe para dar sequência. Por quê? Porque só o campo vai mostrar, né? O quanto ela pode ter de bom desempenho e aí dar continuidade. Titi, você provavelmente vai perder o Petros ao longo dessa semana. O Ralf levou o terceiro cartão amarelo. O Bruno Henrique machucado. O Cristian machucado projetando o próximo jogo. Como é que fica esse meio de campo? É, eu vou ter que ter a calma. Tem muitas situações. Eu quero analisar bem o jogo. Essa situação, ela é momentânea. E aí, durante a semana, eu projeto. Qualquer coisa que eu te responder agora, ela vai ser fora de um discernimento, de um pensamento melhor. São cinco clássicos sem vitória, Titi. Num futebol que hoje é tão equilibrado, até mesmo o equilíbrio entre os rivais aqui do Estado de São Paulo. Você identifica algo a mais do que uma simples estatística? Ou de uma simples superioridade do adversário? Procurem se não vencer mais seus rivais? Um detalhe é a análise dos clássicos, que ela é verdadeira. A outra são dos campeonatos. E aí, se analisar sob essa ótica dos clássicos, mata no peito. Não tem vencido. Se olhar sob a ótica do campeonato e da busca de evolução e crescimento, os mesmos três pontos valem de um jogo ou de outro contra o Santos. Mas claro que é um clássico à parte. A gente é um campeonato à parte clássico. Agora, por ser na Vila Belmiro, por ser um clássico, fazia parte da sua projeção? Eu sei que faz suas contas lá. Perder aqui não chega a ser um desastre? Não, era ter o desempenho do segundo tempo com o placar melhor que teve. Titi, com tantas trocas que você vem sendo obrigado a fazer no time, é claro que o sistema defensivo tem que ser muito treinado e você vem fazendo isso durante a semana. Você conseguiu fazer uma avaliação no gol do Santos do Ricardo Oliveira? Se foi realmente mais mérito do Ricardo no lance difícil de conclusão de gol? Ou se teve também alguma falha no setor defensivo? Estava impedido. Eu vi ali, estava impedido. Ah, mas é pouquinho. Pouquinho é impedimento. Por pouquinho eu sou cobrado. Por pouquinho vocês são cobrados na atividade profissional de vocês. Por pouquinho o árbitro é a primeira linha. Estava em impedimento. Não quero nem falar, mas estava impedido. Tudo bem, mas mesmo impedido, né? Considerando o gol em si e considerando que o jogador ali naquele momento não pode avaliar se está impedido ou não. Sim, mas claro, compactação, num passe negativo. E de uma equipe que ela trabalha, ela não faz marcação individual. É compactação que ela tem em eles. E só não vem me falar que é trabalhar em linha, hein? Porque aí nós vamos entrar numa salinha de aula e vamos avaliar. E aí a gente vai ver que são coberturas laterais e não são coberturas de profundidade. Senão, como sobra, vai jogar um jogador em cima do goleiro. Ele vai afundar, afundar, afundar para ser sobra. Daqui a pouco ele está lá dentro do goleiro. Então, quando tu faz essa compactação e tu tem coberturas laterais, arbitrais, também tem que estar atento. A diretoria está te tranquilizando quanto à chegada de jogadores, Tite? Porque você nos disse que precisa ser criativo nesse momento de construção de time, mas criativo com novas peças? É oportuno estar falando e eu não faço parte de mim também. O Corinthians tem essa exigência, independente desse momento, o que tem é a cobrança, eu tenho, a cobrança dos atletas tem, a nossa cobrança, a nossa exigência, ela é e vai continuar sendo. Independentemente das peças. Ser criativo, volto a dizer, traz o Ralf para trás e bota mais um jogador de articulação para botar volume como teve no segundo tempo. Enfim, criar essas alternativas. Tite, você perdeu o Sheik, você perdeu o Guerreiro, você perdeu o Fábio Santos. A torcida tem que também entender um pouco que o Corinthians vai precisar de um tempo para se reformular, para você criar um novo sistema, para você trabalhar com esses novos jogadores? Sim, sim. Tem que ter a compreensão do torcedor também no momento. Eu não estou dizendo de todos, porque de todos não é inevitável que tenha. Mas a grande massa corintiana que tem o amor pelo clube e que ela desenvolve, ela tem que compreender isso, são fatores. E isso não é desculpa, absolutamente. Nós não estamos fugindo da responsabilidade. Nós precisamos jogar bem e nós precisamos vencer. Mas para construir equipe, tal qual ela teve grandes méritos, grandes glórias, inevitável precisa de tempo para que o atleta se assente, que ele desenvolva, que ele mature. A camiseta do Corinthians pesa e não dá para cobrar de Mendonça que ele seja... Uma coisa está entrando, um processo de maturidade, por exemplo. Só estou te dando um exemplo maior. Então, essa compreensão do torcedor, ele tem que ter. Até porque nós jogamos, volto a dizer, nós jogamos por amor ao clube e amor à atividade. Nós não jogamos por outro fator. Nós não jogamos por absolutamente nada que não seja disso também. Obrigado, Tite.